Bom dia, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui para o nosso canal. E hoje gravando para vocês em um ambiente diferente, né, Liro? Bom dia, pessoal! Tudo bem? Comentei bem, graças a Deus. E Liro veio para onde hoje? No hospital. Consulta ali, rotina, minha gente. Isso, estamos aqui, ó. Barão Lucena lá atrás, bichão. Tem que fazer assim para ver até em cima. Barão Lucena, minha gente, vem trazer Liro para a consulta de rotina dela, né? Que sempre a médica marca. Aí já tinha feito quase... Quase um ano, né? Quase um ano. Acho que uns oito meses, né? É. Que está marcado. Aí hoje a gente veio. Acabamos de chegar. A gente sempre sai de casa de madrugada, né? Três horas da manhã. Três e meia. Só que... Hoje, aí, o motorete que trouxe a gente, a outra paciente era no IMIPE. Também a consulta dela ia ser de onze horas. Dez e meia, onze horas. Igual a da gente aqui. Igual a de manhã, né, no caso. Aí a gente sai de casa às seis horas da manhã. Aí foi bom que a gente dormiu mais um pouquinho. Falei, Liro? Foi. Demos um cochilo no carro. Um cochilinho bom, mas... Um cochilinho de lá. Foi muito bom a hora de chegada. Aí já fui lá no ambulatório. Já entreguei o cartãozinho dela. Aí... Tamo ali. Vamos ali agora fazer um lanchinho. Minha gente, que eu tô com fome, viu? Já são nove horas. Comer um cafezinho. A gente saiu de casa sem comer, né? Que a gente... Eu mesma não como de manhã. Liro ia comer uma bolachinha. Com café. Eu não... Tem jeito de comer assim de manhã pra sair, não. Aí a gente agora vai ali fazer um lanchinho pra não ficar com o estômago, né? Pra não ficar com o estômago vazio. Aí depois a gente agrava mais um pouquinho por aqui. Não é isso? Então vamos lá, minha gente. Vamos lá com a Lu e a Liro aqui hoje. Em Recife. A gente esqueceu de falar a cidade que a gente tava, né? A gente tá em Recife, minha gente. Recife, Pernambuco. Capital. Né, Lirinha? Com muito amor, como sempre. Com muito carinho, né? Cada dia mais um videozinho pra vocês. Cada dia mais especial. E cada dia com mais amor, né? E a gente tem um pé de manga aqui. Deixa eu girar a câmera pra vocês verem. O pé de manga aqui é a coisa mais linda. Aqui em Recife sempre as mangueiras produz primeiro. É mais rápido que lá, né? Olha só. Olha o tamanho das mangas já. Já tá de ver já. Tá de ver já. Já tem miga de ver, meu irmão. Aqui é manga, viu? É manga na brincadeira. Aquela já é mais pequena. Olha aí. A melhor hospital aqui, ó. A mangueira aqui. A manga dessa síndrome do caminho. Pra lá é que tem mesmo. Isso aí. Veja mais linda. Olha, Nau. Nau quando vê isso aqui pira, minha gente. Olha. Olha. Muita amiga, viu? Minha gente, a gente tá aqui no hospital, né? Já tá aqui na sala, no livro vai ser consultada. Encontramos aqui a seguidora, minha gente. Aqui de Recife. Tem seguidora linda. Lourduinha, né? Lourduinha. É, então. Segue aí, ó. Sempre com muito carinho pra gente. Então, com certeza. Aqui o esposo dela também. Paula, rapaziada. E também tem canal. Diga aí o nome. Canal Valdemir Júnior, pessoal. Valdemir Júnior, né? Sim. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo, minha gente? Se quiserem ir lá, conhecer, né? É. Aí a gente acabou de encontrar aqueles dois, né? Eles também tem canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não. Se vocês quiserem ir lá conhecer, né? O trabalho deles também. Vão lá, dá uma passadinha lá. E, através dela, a gente conheceu outra amiga aqui. E, pessoal, muito bem. Meu nome é Iva. Iva. A mãe dela ali, ó. Dona Bia. Dona Bia. Já conhece, né? Já conhece. Que também tem canal Coisas do Sítio. Coisas do Sítio, pessoal. Não é isso? Vamos lá conhecer nossos conteúdos. Isso mesmo. É um conteúdo familiar, viagem, né? Isso. E agora que eu tô aqui tratando um pouco mais também. Falando um pouco mais da minha doença também, né? É o que a gente vive no dia a dia, né? É verdade. E Deus abençoe todos vocês. Foi uma maravilha conhecer você pessoalmente. Um prazer. Um prazer. Foi todo nosso. E Deus já deu um convite pra você ir lá no sítio da gente. Prazer, melhor. Você também. Ela também, Lurdinha, né? Eu também. Vem aqui, Lurdinha. Vem aqui, Lurdinha. A Lurdinha aqui, ó. É. Conhecia aqui, Lurdinha. Nossa, ele foi agora nossa. No canal Márcio do Sítio. Quando o filho conheceu também. A mãe conheceu a Duma. A ver minha gente, a gente anda, a gente conhece muita gente, né? Isso mesmo. Quem trabalha como a gente, né? É verdade. Não é isso? Que Deus abençoe todos vocês. E deixa aquele joinha aí. Compartilha o vídeo dela, né? É isso. Vou deixar o link dela e o link dela no vídeo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço da família Cora do Sul. Amém. Eu acho que vocês vão gostar do nosso conteúdo. É o conteúdo bem parecido, né? É verdade. É bem parecido, gente. Familiar, bem parecido conosco. É isso. Tá vendo, minha gente, como é bom, né? A gente andar conhecendo essas pessoas maravilhosas aí. Estamos aqui. Gostou, gente. Conheceu aqui. Mais. Gostou. Conhecer eles. Amém. Pois é isso, minha gente. Vem com a água, né? Isso, não é? Vai! Eita, desceu. Eita, desceu. Batei lá no bolo do peixe, lembra? Minha... Minha nossa senhora. Pedro passou, Pedro passou. Pegou, parou ali. Se ela pegar pro madinho, enfim. Batei na água. Obrigado, gente. Eita E agora em meu coração tu estás e já não quero a ninguém mais Eu digo que eu quero passar a mamacita vámonos de fiesta E agora em meu coração tu estás e já não quero a ninguém mais Eu digo que eu quero passar a mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Buscaba aún así Buscaba aún así Desde que te vi, eu me enloqueci Buscaba um assim, e por fim te consegui Desde que te vi, eu me enloqueci Buscaba um assim, e por fim te consegui E agora em meu coração tu estás, e já não quero a nadie mais Contigo bem quero pasarla, mamacita vámonos de fiesta E agora em meu coração tu estás, e já não quero a nadie mais Contigo bem quero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, eu me enloqueci Buscaba um assim, desde que te vi Buscaba um assim, e por fim te consegui Ai meu Deus, eu já ri tanto minha, já tá aqui com o Samara Chega choro hein, oi Nau, oi oi pessoal, tá tudo bem com vocês? Ai meu Deus do céu, cheguei minha gente, graças a Deus, chegou era 3 horas da tarde É, era 3 horas da tarde, não era pra gente chegar, chegou? 3 horas da tarde minha gente Cheguei cansada, pensando numa viagem cansativa É ir pra Recife viu, e no calor que tá Então, e no calor que tá minha gente E eu já ri com o Samara aqui, olha ali minha gente Olha a padrão da bola, ficou roxo na hora Eu tenho certeza Eu já ri com o Samara ali, o Samara já caiu, o Samara já correu ali a bola Que aqui na frente de casa é uma ladeira né Aí ela foi buscaba a bola, a bola foi embora e ela correu na tela Aí eu me acabo de dar risada aqui, mas não, não, eu ia morrer Ai meu Deus, não é feito menino, é feito eu pra rir viu Eu gosto de dar risada minha gente Ai meu pai do céu Eu já dormi um pouquinho Já dormi minha gente, cheguei, já dormi um pouquinho Cheguei cansada, tomei um banho, comi, olha só Cama Cama, dor de cabeça Cheguei com a cabeça Essas viagens enfadas Fada demais Aí me acordei quase agora Aí vim pra casa, Samara já ralei brincando mais velho E eu aqui me acabando da risada marinhau Eu veio aqui, voltou pra casa E eu dormindo Daqui a pouco a gente gravar mais um pouquinho pra vocês minha gente Nosso dia hoje né Nosso dia hoje foi muito bom viu Conheci pessoas maravilhosas né Pessoas simples assim como a Lu Eu gosto assim né gente Eu gosto de pessoas do meu meio, de pessoas simples Igual a gente aqui Não é isso não? Isso aí Pessoas que falam a nossa língua É isso Né? E foi muito gratificante o dia de hoje viu Muito gratificante mesmo Sem dúvida nenhuma Não é isso? Pois é, depois eu vou dar um pause aqui E daqui a pouco quando eu vim pra casa Vou gravar mais um pouquinho pra vocês Tá bom? E olha aqui minha gente Nosso jantarzinho já tá pronto Uma costelinha bovinha aqui ó Uma costelinha dessa Cheia de molhinho assim ó Que a gente gosta de molhinho hein gente Pra comer com cuscui Agora olha essa costela como tá bonita hein Olha só Pra comer com cuscuzinho Olha só minha gente Amarelinho que não pode faltar Um jirimuzinho Olha o jirimuzinho Chega tá vermelhinho minha gente E o leiro pegou aqui ó Cadê o leiro? Mostra aí o leiro O que é que eu disse não queria O que é que eu disse não queria carne de boa O que é que ele quer ó Uma sardinha assada Sardinha salgada minha gente Que é que eu quero Mas ele dessalga ela Não vai tirar o sal né Um dia e uma noite na água Ela fica bem Tira bastante o sal Não tira tudo né Ele ama essas coisas Nunca vi nem gostar dessas coisas não Pois tá aqui minha gente Nossa jantinha ó Jirimuz Com cuscuz E costelinha de boi Tá aqui ó Delícia né meu povo Vocês gostam Eu amo viu Esperar que aqui eu chegar Pra gente jantar né São seis horas Aqui a jantar A gente até essa hora Minha gente No mais tardar seis e meia Das seis às seis e meia Tipo chamar ele ali Pra gente almoçar não né Pra gente jantar Minha gente Que que eu já chegou na área Quando que que eu não aparece No almoço Que que eu apareço na janta Mas já que eu já comi Eu comi né Já comi o que que eu Mas rapaz E agora Agora acabou Amanhã Agora E que que eu comi o que Eu comi uma Duas sabinhas Duas Eu comi duas apagabasa Que a espinha da linha tá aqui ó Duas apagabasa E um pedaço depois Com um pedacinho de carne de boi Um creme Um jirimum E cuscuz Oi Foi tá aqui E não terminou também de comer Tá comendo a saladinha ali ó Né não Isso aí Ele deu aqui também pegadinha ali ó Tô aqui pegadinha No meu Na minha delícia ó Cuscuz Com jirimum e aí a carne de boi Eita Né Em Samara tá ali também pegadinha É porque A comida tava gostosa demais A gente esqueceu Porque a Lúcia esqueceu de gravar É brincadeira É rapaz É brincadeira Já tava gravando pessoal No final Oi No final A gente conversando aqui Entre o nosso dia de noite Tontão com as brincadeiras Dele com o manhau E aí a gente esqueceu de De mostrar os pratinhos nossos Foi Aí Não A gente tá rindo aqui Cadeira de Tontão Tá vendo Tontão é muito cheio de resenha Ele comeu ó Puxou o burro lá pra fora Olha Não é doce Isso é o burro Olha isso Agora eu vou tomar um cafezinho aqui ó Não tem nada Cafézinho daquele Daquele príncipe Uma bolachinha né É bom Pra desenfastear o É Olha aí O burro aqui é bom né E o que eu gosto de bolacha de pão E foi Tontão que trouxe Tontão Essa aqui é a bolacha de pão ó Foi Tontão que trouxe Essa é fofinha né É Eu vou comer umas duas dela Foi dela embaixo Não Foi não Acho que foi dela Não era bom Eu vou comer umas duas dela Acho que dá um pouquinho Trouxe É fofinha nela né Aqui acho que não tem essa bolacha não Dessa pão não A bolacha de pão Não 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 Pronto minha gente Comidinha no bucho Tudo com o bucho enchei Ué Que que eu dizer não É o que 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 eu Agora eu enchei a barriga Foi mesmo? Eu tinha que comer Que eu queria comer hoje Hoje eu não comi Hoje eu não comi nada não Foi mesmo que eu Eu fui pro Recife Eu piquei Não chamaram ele pra almoçar Porque eu vou não Eu enchei barriga agora Eu tô com a bolacha Eu comi Três bolacha daquela porta E comi umas três Da seca Muito bem Pois é isso minha gente Finalizar nosso videozinho Hoje foi um videozinho curto né Mas já pode faltar né Tem que ter né Tem que ter o videozinho Pois é isso minha gente Tem que ter o videozinho Pra os nossos inscritos Assistir É Vem ver nós Fica doente E a gente tem que assistir Pra eles ver nós E a gente fica doente Se não colocar o videozinho né Pois é isso minha gente Um cheiro Bem grande no coração de vocês E até o próximo video né Nau Isso aí pessoal Forte abraço pra vocês aí Fiquem todos com Deus E até o próximo video Tchau Tonton Tchau aí Forte abraço aí pra vocês aí Tchau Kekel Tchau aí pessoal Eu mando tudo pra vocês aí E tchau Tchau meu povo Até amanhã Tchau